Com a renúncia do clérigo Moctadal Sadir, o clima ficou tenso entre grupos opositores no Iraque, quanto à sucessão do poder no país. O país produz 4 milhões de barris de petróleo por dia e uma disputa de poder pode mexer com o suprimento. Neste cenário, companhias privadas como o Prio podem se beneficiar pelo aumento dos preços da commodity. Já para a Petrobras, o quadro não é favorável, visto que um repasse de preço perto da eleição não vai ser nada bem visto. Sobre oi, a B3 solicitou que a companhia envie até o dia 1º de setembro seu cronograma estratégico para que as ações da companhia se enquadrem em valor igual ou superior a R$ 1,00. Ação esta que fechou o mercado ontem valendo R$ 0,57. O movimento vai possibilitar que a empresa alcance um dos critérios para fazer parte da carteira teórica do Ibovespa, que é a de não ser uma penny stock, ou seja, uma ação que vale a menos de R$ 1,00. E o Senado aprovou o projeto de lei que define que as operadoras de saúde são obrigadas a cobrir procedimentos que estejam fora da lista da ANS, desde que exista uma comprovação da eficácia do tratamento e recomendação da Coritec. A decisão vai impactar diretamente a previsibilidade do custo da operação dos planos de saúde e deve ter efeito de repasse de custo da operação para o beneficiário final. Outro impacto disso é esperado um aumento generalizado nos preços do plano de saúde, obviamente como consequência, levando à diminuição do número de beneficiários no Brasil. Outro impacto esperado também é na consolidação do mercado das operadoras, porque, de acordo com a ANS, 80% das companhias não terão como arcar com estes custos e também pode gerar uma pressão no Sistema Único de Saúde, o SUS. Sobre o setor bancário, o estoque de crédito cresceu para 17,8% ao ano no mês de junho. O resultado foi puxado pelo crédito concedido às famílias, que cresceu 21,5% na base anual. Os financiamentos para empresas subiram para 12,8%, enquanto o spread avançou 0,5 ponto percentual e o índice de inadimplência 0,4 ponto percentual. O resultado é considerado positivo para os bancos e indica a continuidade do avanço da oferta de crédito, expansão dos spreads e inadimplência sobre controle.